Camino, 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 caminandando, camino, caminando, 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 caminando! Valeu-l liz na pressão e vai ita-p valley, Tiffany, Marquis! Granatino, Granatino! Karena za Moino e meia! Vitamina, camina, camina É uma volta batida e descida Quando o arco é agora nervoso Que o destaco permane nervoso Pinocchio Vitamina, camina, camina É um pouco torna a viciar Como é andado? Como é estado? Quem está ancora se é apicinado? O que é chido? Vi as perdiado? Se senti fastidão e desculpa I nobana está finita, vai, vai Subtiei na fina, vai, vai Vier a terra passada, vai, vai Presto a terra da volta Oh, que é chato? O que é chato? Tu me fai viver a vida Oh, sangue, diga, du Oh, canto e confio Oh, canto e stato, vai Qual é a lucha, vai, vai Se senti, mamãe Eu não confio que eu não fai mal, fai me sentir que me ameca, não é fantástico, não é fantástico, se você for o que eu tenho, eu não fico, mas eu não fico, mas eu não fico, mas eu não fico, mas eu não fico. Amém. 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 Amém.